Música Agora você acertou Ricardinho Agora você acertou Uma banho de chuva na manhã dessa terça-feira Vou te escutar, só se você não tiver indo pro trabalho né Só se você não tiver indo pro trabalho Porque se tiver de trabalho filho, não compensa Não compensa, se você estiver de férias ainda Pode até arriscar um banho de chuva agora Seis e trinta e seis, é mole? Esse é o Ricardinho, olha Falando de chuva, pode mandar foto aí De como está a situação na sua rua A chuva que está acontecendo aí Na sua área, manda pro 993 27 6649 993 27 6649 Nessa chuva meu amigo, minha sugestão é isso aqui Tomar um cafezinho Cafezinho, uma rede é bom também É verdade, um cafezinho, uma rede E uma frieira Né? Uma frieira também é bom Ó, cafezinho delicioso da Nath Obrigado Nath A Nath está trazendo o nosso café todo dia aqui Olha que delícia E você que está em casa tomando um café Assistindo o programa A gente vai trazendo informação pra você Pra que você fique bem informado Tome um café conosco Pra que você fique bem informado E sai de casa às sete da manhã Né? Com as primeiras notícias do dia Você acertou, Gigi É, 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 Gigi Você acertou 6h37 A gente segue aqui falando Que membros de uma facção Pode, pode colocar na tela aqui Enche a tela aqui, Gisiel Porque A gente tem que mostrar aqui Que esses caras são altamente audaciosos Gigi Enche a tela Pode encher a tela Esses membros de facções criminosas Eles filmaram e divulgaram o momento De uma execução Né? Uma execução De um empresário no bairro Petrópolis Ele foi morto Pode seguir Ele foi morto Inclusive tem Imagens Dele, né minha diretora Imagens dele Cantando forró Né? Se divertindo E logo depois Esse vídeo aí Que eles Filmaram Dele morto Embaixo de uma casa Numas palapitas Estava tentando se esconder Só que Ele foi Morto Pelos esses Criminosos De uma facção Que domina o tráfico de drogas Tráfico de drogas A Bárbara Mitoso Traz os detalhes aqui Na tela dos 6 horas Ah não, ela tá ao vivo comigo? Ah, então vamos com a Bárbara Porque Ela tem informação sobre esse crime Que aconteceu aqui na cidade Ô Bárbara Mais uma vez A audácia dos criminosos A audácia Dos traficantes de drogas Quando executam suas vítimas E é o que eu sempre digo Quem se envolve no mundo do crime Esse é um dos destinos É verdade, Márcio Infelizmente Só tem aí Dois destinos, né? Ou é a cadeia Ou é o cemitério Infelizmente Márcio Realmente Como você falou Extremamente audaciosos Nesse vídeo Nesse vídeo Eles inclusive Exaltam o nome Da facção deles Ainda falam Ameaçam os membros Da facção rival Dizendo que eles estão Com os dias contados Márcio Márcio Quem foi assassinado Quem foi executado Foi o Jefferson Michel De Figueiredo De 29 anos Como você bem falou Ele foi identificado aí Como um empresário E inclusive Esses homens Que cometeram o crime Falam que ele era Um suposto líder Dessa facção rival Ele seria líder Dessa facção rival Por isso Que ele teria sido Executado Isso aconteceu No bairro Petrópolis Na zona sul Da capital Inclusive Testemunhas contam Que ele fugiu De dentro De um veículo Isso por volta Das 6 horas Da tarde De segunda-feira E tentou Se esconder Embaixo De uma casa De madeira Que fica Em um beco No bairro Petrópolis E essa casa Inclusive Segundo testemunhas Ela é abandonada Ele tentou Se esconder Embaixo Dessa casa Mas os suspeitos Esses criminosos Acabaram Encontrando E atirando Várias vezes Contra ele De acordo Com a perícia Foram 11 tiros Márcio 11 tiros Que acertaram Esse homem Acertaram a cabeça A perna Tórax Enfim Acertaram várias partes Aí do corpo Do Jefferson TJ Como ele era Conhecido Inclusive Como eu falei Ele era apontado Como um líder De uma facção criminosa Esses homens Nesse vídeo Exaltam Falam Que ele Assim como ele Os outros líderes E outros membros Dessa facção rival Estão com os dias Contados Eles ainda falam Essa frase Perguntam Se ele está com a arma Pedem ali Para movimentar Para um dos membros Movimentar o corpo Para poder saber Se ele está com a arma Chamam de ferro Como eles se comunicam Enfim Márcio É realmente Uma audácia Inclusive A família Do Jefferson Chegou a falar Para a polícia Que ele estava Desapar Na verdade Não conseguiam Contato com ele Desde as primeiras horas De segunda-feira E aí aconteceu isso No fim da tarde De segunda-feira Né Márcio A gente sabe Que infelizmente O tráfico de drogas Tem tomado conta Da nossa cidade Cada vez Os jovens Estão entrando Nesse mundo E aí a gente Vê esse rapaz 29 anos Ainda muito jovem Sendo executado Por conta do tráfico De drogas Volto com você Obrigado Bárbara Pelas informações Você sabe Quando eles gravam Esses vídeos Né Isso aí É para passar recibo É para dizer Para o chefe Da facção Que eles Cumpriram a missão Se a missão Era executar Um rival Eles vão lá Executam E gravam o vídeo Para mostrar Para o chefão E é o que a gente Sempre fala aqui Obrigado Bárbara Pelas informações O que a gente Sempre diz aqui É que o crime Tem dois caminhos É o caixão Ou é cadeia E o recibo Quando vem cobrando Ele cobra com a vida Da pessoa É desse jeito Então você que está pensando Em embarcar nessa No mundo do crime Achando que é ostentação Que é glamour Que é dinheiro Joia Ostentação Meu amigo Uma hora Essa casa cai E você paga Tudo isso aí Com a vida Vamos mudar de assunto Vamos falar de coisa Boa Né Vamos falar de esporte O São Raimundo E o Manaus E o Manaus Futebol Clube Fazem nesta terça-feira Um jogo de abertura Do Campeonato Amazonense De 2020 É o barezão Que começa Prometendo disputas acirradas Luiz Rodrigues Traz na tela Para o São Raimundo Para o São Raimundo Centenário Centenário Um clube de tradição Eu acho que a segunda divisão Não cabe ao São Raimundo Acho que o São Raimundo tem que estar sempre na elite vutebol amazonense A expectativa para 2020 é? Muito grande O São Raimundo vem forte sim Como os demais participantes A gente vem para brigar por esse título E tirar o São Raimundo dessa fila O São Raimundo foi o primeiro clube amazonense A participar de um campeonato internacional Participou também de seis edições seguidas Da Série B E oito Copas do Brasil Agora de volta ao campo Ele vai enfrentar Na primeira partida do campeonato amazonense deste ano O Gavião do Norte O Manaus trouxe vida novamente ao campeonato Baré No ano passado Levou mais de 40 mil torcedores ao estádio A Arena da Amazônia ficou assim Lotada de torcedores E a expectativa é que este ano não seja diferente A nova fase dos times promete fazer do Barézão 2020 O melhor de todos os tempos Resta a nós agora manter esse trabalho Que é, como a gente falou, é difícil Porque as outras equipes também são equipes tradicionais O nacional maior A gente sabe que o campeonato vai ser um campeonato muito difícil E a gente está trabalhando duro Para que a gente possa ter sucesso no final O protagonista da nova fase do futebol amazonense Vem com o time reforçado 14 novos jogadores foram contratados para a temporada Três deles são colombianos O confronto entre os dois times acontece nesta terça-feira Às 8 horas da noite na Arena da Amazônia Maravilha Só corrigindo aqui que o VT da Samara Maciel Que está acompanhando aí o início do Barézão 2020 E que promete realmente jogos incríveis Fica ligado, hein? Falando em coisas incríveis As férias já estão acabando, né? É E a volta às aulas traz uma missão para os pais Olha E comprar material escolar Para os filhos Retornarem às atividades É coisa Muitas vezes É um desafio O Vitor Massulo foi conferir Como está o comércio no centro de Manaus Confere agora na reportagem aqui na tela do 6 horas Nessa loja no centro de Manaus É pai, criança, gente para todo lado Os corredores cheios Acompanhada da tia e pesquisando valores A pequena Maria Eduarda vai para o quinto ano E já sabe o que comprar E para ela não pode faltar organização Eu quero comprar um desses estojos aqui Por causa que eu sempre, desde pequenininha Sempre quis ter um estojo desse assim E ele é muito bom porque ele organiza Então ele é muito bom A organização então é importante, né? É, sim, porque Eu já tinha falado para minha mãe Desde o início que eu fui comprar o meu primeiro material Eu falei para ela que se ela comprar Às vezes do jeitinho que eu quero Eu sempre iria manter o meu caderno Tudo organizadinho Além de pesquisar preços e produtos O consumidor precisa ficar atento Aquela famosa listinha O ideal é observar o que pode ser comprado De acordo com o que cada lista solicita para o estudante Vale ficar atento na hora de comprar os materiais A escola não pode exigir que os produtos a serem comprados Tenham uma marca específica O ideal é separar durante todo o ano Uma grana extra para auxiliar na compra dos materiais escolares Para esse subgerente de livraria no início do ano O estoque tem que ser dobrado Expectativa positiva para o comércio E a nossa expectativa é sempre, todo ano, melhorar Que muitas aulas já vão começar a partir do dia 20 Então muitos pais já estão se antecedendo para comprar esse material Nós temos visto, assim, um resultado a partir do dia 15 Sempre, todos os anos Como é de costume, os pais se antecipam em dezembro Mas esse ano nós tivemos uma perca um pouco grande Mas devido, com certeza, carnaval, final de ano Mas esse ano nós estamos aguardando uma melhoria De pelo menos, assim, uns 15, 20% devido ao ano passado Entre um corredor e outro, tem gente que vai iniciar a creche É o caso da Maria Isabel de apenas dois aninhos A gente escolheu a Lira para fazer isso pelas filhas da gente Que é o melhor Então estou com uma expectativa bem positiva Para esse primeiro ano dela E vamos ver o que vai dar E já está pesquisando os preços Isso, fiz uma pesquisa E chegamos aqui, está com um preço legal Gostamos pra caramba E ela gosta de Moana E é por isso que a gente escolheu a mochila da Moana Para agradar ela já no início desse ano Que ela está começando Nas próximas semanas, os horários de funcionamento de lojas Deve se estender para o público Bacana, né? Olha, é importante você estar pesquisando Como o senhor falou aí Você pesquisar o melhor preço E também estar atento à lista de material escolar Para que você não caia nessas pegadinhas Bom, e quem fez o Enem no ano passado Já pode fazer sua inscrição no Sisu, hein? É já, já que eu trago os detalhes para você Não saia daí Eu volto já Agora às 6h48 Música 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 Música